Quero um som diferente de tudo que eu já ouvi Um som que mexe a estremeza com toda a terra Eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi Um som que mexe a estremeza com toda a terra Um som de Jeuzué e o povo de Israel derrubou as muralhas de Jericó Da arca de Davi que libertou rei Saul Um som que tira os meus pés do chão O som da alegria O som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti O som da alegria O som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti Quero um som diferente de tudo que eu já ouvi Um som que mexe a estremeza com toda a terra Um som de Jeuzué e o povo de Israel derrubou as muralhas de Jericó Na arca de Davi que libertou rei Saul O som que tira os meus pés do chão O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti Hei, 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 hei O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti O som da alegria, o som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti O som da alegria, o som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti O som da alegria, o som que vem do céu O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti A ti, a ti